Vários homens bomba, 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 bomba Vai na quebradeira, vai menina E vai taca, 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 taca Quebra tudo E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Sala pra mim Vai, tiu, vai na quebradeira Arrocha, vai te amar, vai te amar É o Gugu Granada da Vingadora Vem, vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui E vários homens bomba, 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 bomba Os homens tão tipo bomba, as mina vão gronar E vai taca, 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 taca E vai taca, 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 taca Os homens tão tipo bomba, Yasmin spawn num gramado E vai taca, 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 esturiga e queda E vai taca, 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 taca e vai taca